Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Se meu amor me deixar, eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem Sei que não posso suportar Se meu amor me deixar Se de saudade eu chorar Eu não posso me queixar Abandonado sem vintém Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém Quem muito riu chora também A razão dá-se a quem tem Eu vou chorar só em lembrar Se meu amor me deixar Tem sempre golpe de azar Eu não posso me queixar Pra parecer que vivo bem Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A esconder que amo alguém A razão dá-se a quem tem Se meu amor me deixar Eu não posso me queixar Vou sofrendo sem dizer nada a ninguém A razão dá-se a quem tem A razão dá-se a quem tem A razão dá-se a quem tem E a quem tem A razão dá-se a quem tem A razão dá-se a quem tem A CIDADE NO BRASIL